Fala aí galera, aqui é o Felipe, vindo hoje com o Tefer 2, jogo fresquinho, saiu ontem, foi lançado ontem, ou ontem de ontem, não sei, provavelmente foi ontem, esse jogo aqui eu já joguei o Tefer 1, tá lá no canal, confere lá se você não assistiu, tá? É, a continuação, eu acho que é a continuação, né? Que lá no primeiro jogo, minha esposa tá possuída, aí assombra eu, minha esposa atual, com minha filha, e minha filha é com minha ex, tá? Aí no final do game, ela sequestra minha esposa atual, minha filha, Aí eu tenho que escolher entre minha filha e minha esposa, naquela ocasião eu escolhi minha esposa, aí deu merda, né? Aí vamos que, vamos que, ver o que nos espera, galera, deixa o like no vídeo, beleza? E se inscreva no canal, foi tudo um pesadelo, Minha esposa não estava morta, tá? Parece que ele estava sonhando, né? O que está fazendo minha filha? E se tudo fosse um pesadelo, eu tenho que me certificar de que minha filha esteja segura, preciso encontrar a chave e entrar no quarto dela, Objetivos, brilhante vão ser suas missões, O jogo está totalmente em português, tá, galera? E vamos que, vamos que É... Já que é uma... Já que é uma caixita aqui, Abriu a porta, Tá... Os controles que estão meio... Meio... Meio ruim, tá? Tá vendo que estão... Tá meio bugado o controle? Mas vamos jogar assim mesmo. Tá, o objetivo mudou, será? Não, tá a mesma coisa. Ai, filho da puta! Bugou? Ela bugou aqui, ó. Então, essa é a Marta, minha esposa, tá, galera? Ela dá uma bugadinha aqui de leve. Então, vamos... Mas vamos aqui, continuar. Deixa ela bugada ali, assim, ela não me ataca. Certifique que minha filha estava segura, agora posso sair de casa. Pra que que você vai sair de casa, filho da puta? Se tudo foi um sonho? Ai, que gracinha, minha filha. Pera que ela é filha da minha ex, né? Ai, vai tomando o cu. Ela tá bugada ali ainda, ó. Tchau, filha. Então, vamos. Controle está bem difícil, tá, galera? Tá, livrar dela. Tá, vamos que vamos. O que está acontecendo? Essa não é a minha casa. Onde estão minha esposa e minha filha? Preciso encontrar as chaves para sair de casa. Beleza. Tá. Então, eu não estou na minha casa. Beleza. Minha chave está aqui. Beleza. Peguei. Tá. Aqui deve ser a cozinha, né? Tem um negócio brilhando aqui. Ai, filho da puta. Caralho, eu não esperava por isso. Tá, não vou mais pra lá não, né? Tá. Tomei um susto aqui. Vamos que vamos. Então, será que tudo era um sonho? Sei lá. Minha esposa me deixou quatro notas. Eu preciso contar e descobrir o que está acontecendo. Tá, vamos que vamos aqui. Tem uma linda voz aqui me perturbando. Então, bora que bora. Controle, me ajuda, por favor. Não vou olhar pra trás. Então, tem que ir devagar pra eu controle estar fodido. Tá. Não consegui... Ela me agarrou. Beleza. Será que eu morri? Não, não morri. Vamos ler a nota. Por favor, ajude nós. Beleza. Falta três notitas. Tem alguma coisa? Não. Então, bora que bora. Tem uma nota lá atrás que eu deixei pra trás. Beleza. Ai, filha da puta. Vamos ler a nota aqui. Vamos que vamos. Vamos ler a nota aqui. Não sei onde estou. Se você não sabe, imagina eu. Não sei se tudo é um sonho. Não sei o que está acontecendo. Tá. Falta mais duas notas. Abrir aqui. Agora não assustei. Você não me pegou não, filha. Aqui é macho. Aqui é macho. Vamos ler aqui a segunda nota. Não entendo o que está acontecendo. Havaia mesmo. Bora que pegar a última nota, né? E bora. Abriu aqui. Tá. É. Não consigo encontrar a nossa filha. E agora? Ir pra aquela porta, né? Vamos que vamos. Bora que bora. Continuar. É. Há coisas estranhas acontecendo. Eu preciso pegar uma faca para me proteger. Eu deveria pegar a chave para sair de casa, né? Objetivo, eu já li, né? Lanterna também. Aquelas coisas não, hein? Uma escada. Uma escada. Mas eu vou olhar aqui primeiro. Para ver se tem algo. Né? Não, provavelmente não tem. Bora que bora. Aí tá, porra. Sai, sai. Ah, errou. Errou. Errou a faca. Será que aqui tem alguma nota? Algo está amargarando. Caramba. Agora que bora. Aqui não tem nada mesmo. Bora. Vamos. Ó, não tem coisa lá para trás, né? Então bora. Tá. Deve ter coisa aqui, ó. Tá. Ui, caralho. Não me mata de coração. Nossa, bugou o controle, mano. Vou tentar novamente. Tá, bora. Os controles são bem ruins, galera. Ah, então vai que eu não me acerto. Por pouco. Aqui eu não tinha vindo antes, né? Falta fazer o objetivo. Tá, beleza. Então vamos cumprir aqui o objetivo. Então vou para esse lado aqui. Não, vamos para Araíste, né? Foi aqui que eu morri, né? Tá, a faca. Peguei a faca. Peguei a faca. Beleza. Beleza, vamos que vamos. Tá, consegui dessa vez. Aqui tem uma chave nessa gaveta, né? Tá, peguei a chave. Agora é para me sair, né? Bora. Bora. Apenas enquanto o jogo não está tão tenso assim, né? Ó, não. Ela levou minha filha. Para onde foram? Eu preciso ver todos os quartos... Todos os quartos e encontrá-los. Ai, caralho. Ela está ali. Com a minha filha. Devolve minha filha, filha da puta. Vai embora. Ah. Beleza. Aí, caralho. Bugou o controle aqui. Tomara que eu consiga. Consegui. Vai ter uma faca na mão, né? Tá. Vamos aqui. Tem mais duas portas para entrar, né? Ali é ela. Ai, caralho. Tomara que não entre aqui. Ai, não entra. Beleza. Tá. Tá. Tem um negócio aqui. Tá. Não é nada. Bora que bora. A última quarta, hein? Beleza. Ai, caralho. Já fui em todos os quartos. Minha filha... Não deu para ler. Tá. Mas deve estar escrito. Já fui em todos os quartos. Minha filha não está aqui, né? Então vamos continuar aqui, então. Fia, para de falar no meu ouvido. Tá. Não posso superar esse demônio. Preciso segui-la até o porão. Encarar com ela. Caralho. Ai, ela ainda está sendo porão. Tá. Tem um negócio aqui, ó. Bom, tu jogou aqui que as coisas que você tem que pegar... Ai, caralho. Estava falando. Bom que as coisas que você tem que pegar aqui... É as coisas amarelas, né? Beleza. Tá. Não tem nada aqui, mas... Mais nada. Ah, lá do outro lado, ó. Beleza. Então vamos aqui, vamos. Ah, é pra lá, ó. Vamos. Abriu. De novo você. Me deixa em paz. Peguei a chave. Deve ser a chave do porão, né? Isso mesmo. Tá. Essa é a voz da minha filha. Ela está correndo perigo. Eu preciso salvar... Pra então sair de casa. Tá. Minha filha tá ali, ó. Cara, na vida real, mano. Se alguém mexer com a minha filha... Quando eu tiver uma filha mesmo... Nossa, mano... Mano, é a filha, mano. Tá ligado? É a minha filha. Bom, aqui provavelmente não tem nada, né? Pode abrir? Pode. Ai, caralho. Puta que pariu. A gente quer olhar os cômodos pra ver se tem algo. Não tem nada aqui também. Tá, bora. Aí, o quarto que ela tá... Hum, fodeu. Filha? Filhota? Minha filha? Ai, caralho. Ela tá atrás de mim. Ai, eu tô moscando. Fica moscando pra ela que quase eu perco o controle. Tá, ela sumiu. Tá, tem que sair daqui. Continuando. Eu preciso terminar com esta doideira, né? Eu viria juntar algumas informações do livro para... Para... Prender... Amar... Prender... Amar... Aprender... Nossa... Português de Portugal é difícil, hein? É... Para... Poder matar esse demônio, né? Vamos ler em português? Porque ele tá aí do Taúço. Tá, para onde eu vou? Acho que é para subir aqui, né? Abril. Maio. Junho. O que eu tô falando, gente? Tô falando bosta. Mas o primeiro jogo, galera... Tava mais assustador. Você não pode fugir dessa carga... Dessa classe de demônio. O primeiro jogo tava mais assustador, tá ligado? Mas vamos aí, né? Tem que subir, né? Abriu. Então, vamos abrir aqui, já? Tá, não tem como assustar mais com esses... Com... Com ela, né? É... Você só pode matar o demônio... Com a faca no coração, né? Metendo a faca no coração dela. Porque é vampiro agora? Beleza. E vamos. Tá, a última parte aqui. Eu não lembro... Eu não lembro... Você só pode matar o demônio... Quer dizer que eu já li... Você não pode fugir dessa classe... Já li também... Você precisa encontrar uma faca bem afiada. Beleza. Onde eu vou encontrar a faca? Bora que bora. Continuar o jogo não tem fim, cara. Eu salvei minha filha. Mas ela ainda está com minha esposa. Eu também preciso salvar ela. Deveria buscar uma sugestão nas notas de casa. Beleza. Tá. Ah, ela ali, ó. Tá. Uma notinha aqui. Primeira nota. Você ama tanto a sua esposa... Você nunca vai recuperar. Começou a chover aqui, galera. Então... Se... Se a chuva estiver atrapalhando aí, dá um... Beleza. Mas está chovendo meio fraquinho. Tomara que não piora. Tá. Vamos que bora. Bora, então. Nota 3. Se você quiser salvar, tem que vir para a nossa antiga casa. Aí, caralho. É a antiga casa do primeiro vídeo. É onde tudo começou, tá ligado? Tá. Foi lá que o primeiro vídeo dá muito medo, tá ligado? Eu também não gostaria de fazer mal à nossa filha. Mas sua esposa eu vou. Beleza. Bora. Vamos aqui, vamos. Continuar. Continuar. É hora de me levar desse demônio. Depois de salvar a minha... Depois de salvar a minha filha, Vou acabar com isso. Minha esposa, né? Li filha, mas é minha esposa. Tá. Já tem alguém ali, ajoelhado ali. Deve ser minha esposa, provavelmente. Bora. 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 Ai, minha esposa. Ai, caralho. Como que eu morri? Nossa, mano Mano do céu, que raiva Ah, agora eu consegui, desgraçado Você vai morrer e vai parar de perturbar minha família Olha que, assim Que morte mais forçada, hein, mano E agora? Olha eu, tô de boné Obrigado por se juntar a nós Nesta aventura assustadora Você concluiu com sucesso O cenário, há mais 20 capítulos Para você desfrutar Tá, mas Continua aqui É isso aí, galera Terminei o game aqui O novo jogo Tefer, tá Tefer 1 é bem melhor Controle tudo, bem mais assustador Dá medo Esse jogo aqui é bom Mas dá uma nota 5 Tá, por causa dos controles Que é meio ruim, tá E dos lag Tá, mas é assim O jogo é bem da hora, assim, tá Mas não dá medo Não dá medo, tá É, eu quero ver um negócio aqui Que tem capítulo Selecionar nível Ah, tem o modo pesadelo E o modo fuga Tá, se eles abrirem aí Se eles abrirem as fases Eu trago aí, beleza E galera Deixando o like no vídeo, tá Eu vou encerrando o vídeo, beleza Falou, galera Fui Fui Tchau 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 Tchau